Ô doutor Crisóstico, eu só dei um risquinho no homem, o homem é que era morredor, ô doutor. Seu delegado, diga a vossa senhora, e eu sofri de uma família que não gosta de voar. Matazam tonto e no forró de manevito, tive que fazer bonito e arrasando não explicar. Que tola no cansa, freia no recorreco, na sanfona, Zé Marreco, se danado pra foca, pra que talizá lá. Dançava com Rosinha, quando Zeca disse a minha, me proíbe de dançar. Ele não sabe quem tava mexendo, ô doutor. Seu delegado, sem creca, eu não brigo, se ninguém pule comigo, eu não sou um pra brigar. Mas nessa festa, seu doutor, pedi a calma, tive que pegar nas armas, pois não gosto de apanhar. Caso a caça assondar, mandei parar o fole, mas o cabra não é mole, que parte pra me pegar. Puxei do meu punhá, soprei no candeeiro, botei tudo pro terreiro, fiz o samba se acabar. Ha, ha, eu não falei? Ô Gil! Isso já deve ter acabado com muito samba na Bahia, quando tocava sanfone. Que isso do menino, eu não era de nada, lá no forró de Manevito, eu só fiz um risco que não. Seu delegado, digo a vossa senhoria, eu sou filho de uma faminha que não gosta de foar. Mas trazantonte no forró de Manevito, tive que fazer bonito, a razão vou lhe explicar. Vitola no cansa, freia no recorreco, na sanfona, Zé Marreco, se danaro pra tocar. Pra que vale, pra lá, dançava com vozinha, quando o Zeca de Saninha me proíbe de dançar. Seu delegado, sem trinca, eu não brigo, se ninguém brilhe comigo, não sou homem pra brigar. Mas nessa festa, só doutor, perdi a carma, tive que pegar nas armas, pois não gosto de apanhar. Prazer com essa sombra, mandei parar o fole, mas o cabra não é mole, quis parte pra me pegar. Puxei do meu cunhá, soprei o candinheiro, botei tudo pro terreiro, fiz o samba se acabar. Açao 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 É